Procurando notícias de Unaí Região? Acesse o portal TV Rio Preto www.tvriopreto.com.br Falta de sinal, cobrança indevida, gente tentando cancelar o serviço. Esses são alguns dos problemas encontrados no serviço de telefonia celular. Mas quando são as operadoras que nos bombardeiam com ofertas de serviços e de cobranças? Foi o que aconteceu com um cliente da operadora Vivo, que recebeu em apenas 12 dias 62 ligações da prestadora de serviços, cobrando indevidamente o pagamento de uma conta que já havia sido paga. Ele entrou com um processo de danos morais e foi indenizado em R$ 6.500. Outro caso, mas agora de mau atendimento, foi de uma cliente que ao dar nota zero à atendente foi bombardeada por insultos e palavras de baixo calão. A cliente solicitou a gravação do diálogo para a operadora, que após o processo, recebeu a quantia de R$ 12.000. Antigamente, os celulares eram poucos e somente algumas pessoas com poder aquisitivo um pouco melhor tinham condições de ter um telefone móvel. Hoje, a realidade é um pouco diferente, onde praticamente todos têm um ou mais aparelhos. Mas fica aqui uma pergunta. Se aumentando tanta quantidade de linhas ativas, será que as operadoras conseguem fornecer um serviço de qualidade? Daniela, o que você acha da sua operadora de celular? Eu acho que ela está muito falhando com o cliente, porque a gente liga na central de atendimento, eles não atendem, a gente vai na central aqui, eles falam que a gente tem que ligar, a gente liga, a gente fica horas esperando, eles não atendem. E fora que o sinal está fora toda hora, você tenta falar e não consegue. Você acha que isso pode ser porque a quantidade de celular, cada ano que passa, está aumentando cada vez mais e eles não estão comportando? Talvez, mas se eles oferecem o serviço, eles têm que cumprir com o que eles falam, com o que eles prometem. Quando você precisa ligar para eles para fazer alguma reclamação, o que acontece? Espera muito, a gente espera muito. Às vezes, muito difícil é rápido, às vezes demora, a gente chega a ficar 40 minutos esperando. Daniela, você está satisfeito com o seu sistema de telefonia? Infelizmente, não. Quando você precisa fazer algum tipo de reclamação, o que acontece? Muitas das vezes eles deixam a gente aguardando na linha, muitas das vezes, de 30, 40 minutos ou mais. Eles são bons para cobrar, mas para servir quando a gente necessita mesmo dos serviços deles, negativo. E a qualidade do sinal? Mais ou menos, vamos dizer de 100% ou 40%. Fica mais fora do ar do que ativo, tanto internet como tudo. Você acha que precisa ter alguma mudança relacionada a isso para poder oferecer um serviço de mais qualidade à população? Com certeza. Eu acho que igual eles fazem tanta divulgação, procuram divulgar, através dessa questão de marcha, dessa telefonia móvel, entendeu? Eu acho que deveria melhorar mais a qualidade do serviço para os clientes, entendeu? Porque, às vezes, você está no núcleo rural, você precisa, não tem como. Você, às vezes, está viajando, até mesmo dentro da cidade, você está dentro da sua própria residência e o serviço é péssimo, entendeu? Saiba agora como reclamar de sua operadora corretamente. Primeiro, fale com a sua operadora, anote e guarde o protocolo de atendimento que ela lhe fornecer. Segundo, se a operadora não responder ou se a resposta não for adequada, entre em contato com a Anatel pelo telefone 1331. Terceiro, aguarde e acompanhe o prazo de 5 dias úteis para a resposta. Quarto, a operadora não respondeu ou a resposta não foi adequada, volte a entrar em contato com a Anatel. Se após isso tudo e passado os 5 dias úteis e você não receber uma resposta de sua operadora, entre em contato com os mesmos canais de atendimento da Anatel para reiterar sua reclamação. Caso a operadora tenha respondido, mas a resposta não tenha sido adequada, você tem um prazo de até 15 dias contados a partir da resposta para voltar a entrar em contato com a Anatel e solicitar a reabertura da reclamação original. Acho que eles deveriam preocupar mais e melhorar a qualidade, entendeu? Porque assim, a gente não deixa de pagar as faturas, né? A gente, nós como clientes, sempre está em dias e quando nós precisamos nos sistemas do serviço, não tem qualidade, né? O serviço, vamos dizer que 40% de qualidade. E aí E aí Obrigado.